Então, pessoal, quem o pessoal tá pedindo pra ensinar a fazer uma corrente, então tá aqui, ó, são dois balões palitos, amarramos o fundo dele, então tá quatro balões palitos, ó, e começa a fazer uma corrente. Então, pessoal, vamos lá. Olha como é fácil. Finalizou? Você pode continuar daqui, você pode emendar, você pode pegar outros balões e continuar daqui. Ok? Pode dar continuação. Então, bota o balão aqui e segue até o tamanho que você desejar. Então, tá aqui. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreva. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí